Mesmo atuando em casa, os pontagrossenses não seguraram o rival Corinthians, que também briga na parte de baixo da tabela. E foi um jogo de duas viradas no placar. O Caramuru chegou a vencer dois sets, o segundo por 25 a 16 e o terceiro por 25 a 22, que não foram suficientes para segurar os paulistas, que levaram a melhor para o 3 sets a 2, com parciais de 31 a 33, 18 a 25. E no tie-break, levaram por 9 a 15. Apesar da oitava derrota na competição, o time comandado pelo técnico Fábio Sampaio somou um ponto, o que não muda a situação do Tigre na tabela. A equipe está na lanterna. Na próxima rodada, o Caramuru vai até Campinas, em Terô de São Paulo, onde visita o vôlei Renata. O duelo está marcado para quarta-feira, a partir das 8 horas da noite.